Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal pessoal pra mais um episódio da nossa série do modo carreira manager no FIFA 16 aqui comandando a equipe do Fianor em busca de uma vaga nas quartas de final da Liga Europa, galera o vídeo de hoje vai ser muito difícil, talvez um dos mais difíceis dos últimos tempos aqui porque nós vamos ter um jogo de volta pelas oitavas de final fora de casa aí da Liga Europa e além disso nós vamos ter o jogo da vida no campeonato holandês por que jogo da vida? Porque nós vamos enfrentar a equipe do PSV aí que é o primeiro colocado que abriu uma vantagem gigantesca pra gente e se a gente ainda quiser pensar e brigar por título, a gente precisa vencer eles então vamos pro primeiro jogo que vai ser o jogo da Liga Europa contra a equipe aí do Trabzonspor no primeiro jogo, jogo de ida, a gente venceu em casa por 3x1 que é um placar bom, só que esse golzinho que a gente levou é muito perigoso, galera porque se a gente perder por dois gols de diferença e não marcarmos gol, se for 2x0 a gente tá eliminado, então a gente joga podendo perder até por um gol mas temos que ter muita atenção pra não dar chance pro azar, né cara o time deles é um time bom, tem alguns jogadores interessantes então a gente tem que ter cuidado, ainda mais porque a gente tá com o time desfalcado estamos aqui sem o Sampras e sem o Fekir que estão quebrados então vamos abrir os olhos, vamos jogar com calma, tranquilidade e sabendo que a gente tem o resultado nas nossas mãos por enquanto, né muito bem, galera, estamos aqui no Union Park Stadium para Transbossonsor meu Deus, eu sou mesmo que falar o nome desse time da Arruin, cara esse time aí da Turquia e o Feyenoord estamos aqui na Turquia, a gente precisa pelo menos não levar dois gols de diferença então eu acho que é uma missão bem possível, cara porque a gente tem um time teoricamente melhor o time deles tem alguns jogadores bons, tem o NBA, tem aí o Cavanda tem jogadores de renome mas a gente é bem favorito nesse confronto, cara vamos pro jogo, a gente tá jogando aqui fora dos nossos domínios mas eu tenho certeza que a gente tem capacidade pra conseguir um bom resultado no momento em que autoriza o árbitro, começa o jogo lembrando sempre que a gente tá jogando aí com o regulamento debaixo do braço então vamos fazer o nosso jogo, né não vamos partir pra cima de uma vez a gente vai ter calma, chamar o adversário e tentar aqui os contra-ataques tenta dominar aqui o meio de campo, a equipe deles o cruzamento vem no segundo passo, meu Deus, caiu feito uma manga madura aqui olha o toque, Scuffer salva a primeira, tem que pegar esse rebote tira da Yelts, boa time já chegada com o ok bateu, Scuffer voltou o jogo, o NBA ok é que sim, bateu pro gol bateu pra fora vai tentando dominar aí nesse início do segundo tempo a equipe deles a gente vai conseguindo defender bem Cavanda ótima posição pra cruzar Cavanda faz fila, vai chegando tocou, chute pra fora é pessoal, a gente já tá sofrendo uma pressãozinha aqui tá na hora da gente mudar, né vem pra campo aí voltar o Steven Jerry de volante pra ele dar uma saída de bola com mais qualidade é, por enquanto só isso mesmo depois eu tiro ali o Cassano e boto o Gustafsson vai carregando, vai chegando bateu pra fora que sorte a nossa que a bola não tá indo no gol, né velho porque se tivesse poderíamos ter mais problemas aí vamos girar essa bola saiu bem da marcação o toque pro Vard bateu pro gol Esteban caiu e fez a defesa na finalização do Jamie Vard olha a bola na frente o chute pro gol Scuffet ficou com ela e a tentativa o chute pro gol Scuffet fez a defesa nos últimos ataques do jogo vai chegando a equipe dos caras cruzamentos subiu tira dali tira dali lá vem Vard lá vem Vard pra fazer o giro e tentar o contra-ataque passou por dois e na hora que era dois contra dois o juizão resolveu terminar o jogo mas a gente consegue alcançar o nosso objetivo nós mantemos aí o placar o empate conseguimos passar de fase estamos nas quartas de final aí da UEFA Europa League galera um belo jogo aqui da gente não foi um jogo muito bonito no sentido de técnica, né mas no sentido de objetivo a gente consegue atingir sim conseguimos arrancar o empate aqui num jogo difícil, cara quando esses times jogam fora de casa eles dão sempre muito trabalho nos outros adversários olha só quem passou de fase tivemos um empate ali entre Olimpiakos e Valencia não dá pra saber quem passou mas o esporte de Portugal passou o Leverkusen desceu a sola pra cima do PSG, cara eliminou o favorito aí da competição 4x1 agregado e o Kestel passou o Défico de Madrid venceu o clássico contra o Sevilla Liverpool e Milan não dá pra saber ainda o Wolfsburg venceu e a gente passou então temos grandes times aí como eu tinha falado antes grandes times ainda na disputa aí dessa Liga Europa ok, pessoal? temos já aqui uma premiaçãozinha de 810 mil dólares por termos passado de fase e temos uma coletiva de imprensa porque agora chegou a hora, galera vamos ter o jogo contra o PSV eu vou até elogiar o PSV, cara porque não tem como eu dar uma outra declaração os caras estão com 70 pontos e a gente tem 58, velho eles estão 12 pontos à nossa frente e faltam só, acho que 6 rodadas, né? pra terminar o campeonato então é aquilo que eu falei se a gente não vencer o PSV hoje a gente dá adeus as chances aí de ter alguma coisa ainda de chance de ganhar o título, cara dá adeus as chances de título se a gente ganhar a gente ainda se mantém com uma certa esperança bem pequena mas ainda tem uma certa esperança mas se perder aí já era, filhão e a gente joga em casa, né? então vamos tentar aí vamos ver o que é que pode dar certo então vamos lá, pessoal a gente vai ter aí duas semanas antes do próximo jogo mas, infelizmente esse jogo do PSV ficou numa data muito ruim, cara apesar da gente ter duas semanas de folga o jogo ficou um dia depois aí praticamente do jogo da gente pela Liga Europe então tá todo mundo morto como vocês estão vendo aí, cara ficou muito mal muito mal feita aí essa tabela pelo menos nessa rodada então eu vou ter que botar um time não é nem um time misto é um time inteiro, cara vou tentar botar os jogadores que estiverem com mais disposição pra jogar aqui e tentar formar um time que fique competitivo o staffson na direita muito, muito, muito improvisado mas é o jeito, cara porque o time tá cansado vamos lá muito bem, pessoal sejam bem-vindos ao East Point Arena é uma chuva um torol da água caindo aqui mas a nossa torcida veio compareceu e tá apoiando porque acredita que o time pode sim vencer e se aproximar mais do nosso rival é aquele famoso jogo de seis pontos, né PSV e Faianord aí está a tabela do campeonato nós estamos muito pra trás apesar de termos uma vantagem com o terceiro mas nós estamos pra trás do primeiro colocado que é o nosso adversário hoje então hoje é a chance da gente tentar realmente nossa última cartada pra tentar se aproximar deles é o time misto eu vou reclamar depois com a federação holandesa porque é um absurdo isso que está acontecendo a gente está jogando aí um dia depois do jogo da gente praticamente, cara foi um dia de descanso só então o time não tem como estar inteiro, velho não tem vamos lá vocês viram aí estamos enfrentando o melhor ataque é um time sensacional esse do PSV, cara mas eu acredito que a gente consegue bom resultado, cara a gente conseguiu já resultados heróicos contra grandes times então pode ser que hoje a gente repita uma atuação memorável começou que tabelinha pra confundir a marcação bola lá na frente com o Fischer ele espera a passagem boa passagem do Voldenberg pra cruzar essa bola na área vem bola na área subiu gol é do Fajanord hoje o goleiro não esperava nem eu esperava a bola passou nas costas de todo mundo e caiu pro Vard açucarada debaixo da trave só empurrar pro gol e abrir o placar pro Fajanord 1x0 pra cima do PSV é isso aí, galera 1x0 ai, ai, ai é perigo a bola é tocada olha o rebote guardado pra fora tá marcada a falta pessoal e é numa posição perigosíssima qualquer posição aqui é perigosa não é porque a gente tem ele Steven Gerard vamos pra bola lá vem Gerard na bola perna direita vamos tentar encher o pé aqui com muita curva bateu cruzamento que vem eu tinha dito tem que ter que cuidar com esse Lestiane cara ele é muito perigoso se não me engano um dos artilheiros ai a gente toma um gol ridículo olha o gol que o cara faz o goleiro cai todo torto meu Deus vamos aqui com Rubem Neves Vard faz o corte mais um corte Vard tá na área pra fazer e cima da marcação cara é correria beleza galera primeiro tempo equilibradíssimo eu vou substituir o Fischer pelo Bastacicoglu porque tá cansado né não tem o que fazer e eu vou botar o Gustafsson pela esquerda ok vamos assim pro segundo tempo ver se a gente consegue o golzinho né cara a gente precisa de um gol minha nossa arrancaram um pedaço da pera do Rubem Neves aqui cara uma falta muito dura o Juizão deu só o amarelo mas a gente tem Jera né cara é a chance da gente passar na frente de novo partiu a barreira já tá com medo a barreira já sabe que vem pela frente aqui vem Jera olhou pro gol olhou pro goleiro partiu bateu não vi nem a barriga de força vocês viram aí né cara sacanagem do FIFA mas beleza toque vem Arias cortou bem a marcação tentou o chute a tabelinha meu Deus que sorte voltou tira daí eu disse que sorte cedo demais ai ai gol do PSV De Jong faz o gol cara o atacante a bola bateu ali na trava a gente ainda deu sorte na primeira tenta tirar de qualquer maneira a bola volta e os caras fazem o gol tem que ir pela esquerda parou viu ali na frente o Jera protege o Steven Jera o giro passou bem vai chegando o Jera tá na área Steven Jera que jogada bateu o Héctor Moreno se mete na frente pra atirar Nash 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 faz o cruzamento proper pega de prima manda pra fora e a gente vai ter que mudar porque o o El Armadi tá sentindo e olha a situação cara não tem nem quem botar vem pra campo o Caçano vamos de Bubala vamos botar o Bubala de repente ninguém sabe o que pode acontecer de repente o cara mita vem pra campo o Bubala e vem pra campo o Rabiot aí o menino o Bubala Gerard toca a bola no Rabiot cortou bem o Rabiot invadiu a área Rabiot bateu e a bola vai pra fora tá difícil de chegar vamos ver aqui congolou meu Deus meu Deus do céu FIFA vocês estão vendo minha sofrência aqui né cara o que é isso Rubem Neves tocou de lado John Hanson esperou a passagem do Rubem Neves aí o Rubem Neves se quebra ai senhor é pra acabar logo fim de jogo galera e é como eu disse né infelizmente acaba aqui a nossa luta pra tentar se aproximar do líder não dá mais são 15 pontos agora e só faltam 5 partidas então matematicamente é quase impossível mas não dá cara não dá foi um jogo bom a gente jogou de igual pra igual com o PSV infelizmente a bola não entrou eles fizeram 2 gols mas mesmo que a gente empatasse né cara a gente teria que ganhar pra ter alguma esperança e já tava muito difícil portanto a gente vai focar agora o foco realmente vai focar o foco legal vai focar as forças da gente realmente na Liga Europa ok galera porque na Liga na Liga Aria de Vice não dá mais ó já abriram aí 73 a 58 praticamente a gente já é vice campeão né mas pra ganhar o título não dá mais cara fica complicado demais bem pessoal é o seguinte pra não ficar um negócio muito cansativo pra vocês ficar assistindo os vídeos da Aria de Vice que a gente já viu que não vai dar certo né que não vamos ganhar eu vou fazer assim nos próximos vídeos eu vou trazer os jogos da Aria de Vice apenas os gols dos jogos ok e aí a gente faz os dois jogos da Liga Europa em cada vídeo ou seja já que a gente vai jogar as quartas a gente joga eu vou trazer a gameplay pra vocês deixa eu mostrar aqui pra vocês a gente vai ter jogo contra deixa eu mostrar aqui pronto o Tewent eu trago os gols contra o Tewent e trago o jogo completo lá normalmente contra o By Leverkusen ok e também da mesma forma aqui eu trago os gols do Heracles e trago o jogo completo do segundo jogo com o By Leverkusen comenta se vocês acham que assim fica da hora beleza que aí eu faço ou não desse jeito que eu tô dizendo até a próxima galera a gente vai ficando por aqui no próximo vídeo eu mostro pra vocês a classificação da artilharia e tudo mais pra não ficar muito grande o vídeo de hoje e a gente tem mais um probleminha aqui ó mais um jogador contundido acho que foi o El Armad sim torçando tornozelo vai ficar três semanas de fora mais uma baixa pro nosso time e parece que a gente só tem volante se quebrando já se quebrou o Sampa já se quebrou o Rabiot agora é o El Armad todo mundo se machucando aqui no meio de campo mas beleza ele não é tão sério assim não a gente vai ficando por aqui galera deixa aquele like no vídeo compartilha se inscreve e me sigam nas redes sociais pra ficar ligado nas novidades em primeira mão forte abraço tamo junto valeu e até a próxima fui